Temos recebido algumas reclamações de consumidores que estão sendo cobrados pelo reembolso nas passagens aéreas, em caso de cancelamento, da forma como era até o ano passado, que era aquela forma que as companhias tinham 12 meses para fazerem o ressarcimento. Esta lei, ela findou em 31 de dezembro de 2021, que era a lei que flexibilizava os direitos dos consumidores, tendo em vista a pandemia. Hoje, vigora o Código de Defesa do Consumidor e os direitos anteriores à sanção desta lei que flexibilizava esses direitos. Então, a companhia aérea é obrigada a pagar, a ressarcia, a reembolsar o consumidor da mesma forma como ele adquiriu a passagem. Se ele adquiriu pelo cartão de crédito parceladamente, a companhia aérea então pode fazer esse reembolso parceladamente. Se foi à vista, a devolução tem que ser 48 horas após o pedido do cancelamento e reembolso. Lembrando que cada companhia tem a sua norma com relação a este cancelamento, inclusive a cobrança de multa e de juros. O consumidor deve ficar atento antes de adquirir a passagem das normas de cada companhia aérea em casos de cancelamento, a pedido do consumidor, em casos de no-show, de não comparecimento. Então, cada companhia tem a sua política. O consumidor deve estar atento a esta política, sem, contudo, aceitar qualquer argumento que faça referência a leis que foram flexibilizando o direito do consumidor por causa da pandemia. Porque essas leis ou portarias que sejam, elas não existem mais, não prevalecem mais. Prevalece o direito do consumidor. Primoce o direito do consumidor. O que é isso?